Desde o dia 18 de janeiro, através de um calendário estruturado pelo Estado, determinado pelo Estado, pela Secretaria de Estado de Educação, nós temos o retorno dos profissionais da escola. Lembrando que nossas férias coletivas, ela compreende em 30 dias e o encerramento dessas férias foi no dia 18 de 1. E a partir do dia 18 de 1, nós temos a semana pedagógica. Essa semana pedagógica também, ela é determinada pelo Estado a todas as escolas públicas e estaduais, sendo em vista que todas obedecem também esse mesmo calendário. E na semana pedagógica, é uma discussão sobre todos os processos pedagógicos, orientações pedagógicas, referentes ao ano leitivo de 2023, em que nós, professores, em que os servidores vão estruturar o trabalho que a gente vai ofertar para a comunidade no ano em vigência, nesse caso, 2023. O que é feito na semana pedagógica? A gente, esse ano, nós tivemos uma modificação, que é a participação da DRE, a participação da Secretaria de Estado de Educação, através das reuniões virtuais, web reuniões, em que eles puderam também estar participando em todas as escolas desse momento. Essas reuniões, nós acessamos através de links específicos, em que todos os servidores, dependendo da sua esfera de atendimento, ou administrativo pedagógico, que acessam para ter conhecimento. E, através da coordenação pedagógica, a gente executa todo esse processo, né? A gente faz o desenvolvimento das discussões, dentro dessas discussões, nós temos planejamento de trabalho, nós temos orientações pedagógicas, nós temos roteiro de trabalho, nós temos alguns acordos internos que são discutidos, nós temos uma avaliação e reavaliação do ano anterior, para que a gente possa montar a proposta para trabalho do ano em curso. Hoje, o momento específico é de apresentação do plano de trabalho do gestor, né? No caso sou eu, a gente está apresentando aqui a nossa proposta de trabalhar no ano de 2023, que é uma das obrigatoriedades enquanto gestão pós-seletivo, que foi realizado ainda no ano passado, e essa é a última etapa de cumprimento do seletivo, que é a apresentação do plano de trabalho. É importante lembrar que é um cuidado, não deixa de ser um cuidado com os alunos, com a educação no estado de Mato Grosso, percebendo que aqui hoje está presente professores, quem está na merendeira, então, tipo assim, toda a escola se mobiliza para uma melhoria de ensino, a gente pode dizer. Anteriormente, no passado, falando passado bem remoto, não tão distante, a gente tinha a interpretação de que, quando se falava em educação, se falava em escola, se falava em ensino, aprendizagem, a gente tinha muito essa ideia do professor. Hoje, a gente é caracterizado, a nossa nomenclatura é servidores da educação. Então, quando eu falo servidores da educação, a gente não descarta que a merendeira, que o guarda, que a limpeza, que os técnicos da secretaria, eles têm papel de fundamental importância no desenvolvimento da educação, tendo em vista que ele também, em momentos específicos, atende o alunado. De repente, eles não estão em sala de aula, mas eles estão ali no pátio, eles estão no dia a dia do aluno, eles estão ali acompanhando também todo esse processo. E a DRE e a secretaria de Estado de Educação, visualizando essa necessidade, eles fizeram o estendimento da participação desses demais servidores nessa formação pedagógica, que no passado era especificamente para professores. Bom, então, tudo pronto, agora é só aguardar os alunos, que começam na próxima segunda, já o ano letivo. Sim, inclusive, assim, a gente está em toda mobilização, não sei se vocês observaram, a gente está dando limpeza de pátio, manutenção da escola, fazendo reparos. Não que esses reparos, que essa manutenção esteja sendo feita só agora. No decorrer do período de férias, a gente já vem se mobilizando para fazer esses atendimentos. Mas agora é o ponto final, a combinância de tudo, é o resumo de tudo, para a gente estar recebendo os alunos do dia 6, com certeza com muito conforto. A escola vem se preparando para isso, com muita responsabilidade e muita competência daquilo que vai ser feito.